Olha Será que é pintura O rosto da atriz Se ela dança no sétimo céu Se ela acredita que é outro país E se ela só decora o seu papel E se eu pudesse entrar na sua vida Olha Será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário A casa da atriz Se ela mora Numa arranha-céu Vocês querem saber quem eu sou? Ah, eu vou contar pra vocês Quando eu danço o mundo para Quando eu canto o mundo cala E se sofro o mundo chora Tenho o sol em meus cabelos E a lua no olhar E na roda das minhas saias O sonho de todo mundo Quando brinco com a magia Da varinha de condão Seguro o sol Seguro o sol nas mãos Me enfeito de estrelas Perco amor Perco dinheiro Perco até a conta dos dias Tenho sol em meus cabelos E a lua no olhar Eu sou a dona da noite Senhora da luz do dia Meio bruxa Meio fada Sou a festa e a casa vazia Meio bruxa E a lua no olhar A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tudo que há de melhor no mundo Que você seja sempre muito, muito feliz Te amo, beijo Lucinha, meu amor Tipo assim A minha amostra é estranha Mas eu tô com o que eu vou Mas eu te desejo Muita paz, amor, alegria Saúde Tudo de melhor que eu venho nesse mundo Eu vou estar sempre aqui com você, tá? Te amo, beijo, feliz aniversário Parabéns, Lucinha Muita paz, amor, saúde, enfim Tudo de bom E para prazer, Anny Kery Que Deus te abençoe Como você nos abençoe, sua talento Beijo Lucinha, hoje eu tô aqui pra te desejar Um feliz aniversário Que você continue com esse carisma maravilhoso Que você tem Te admiro muito, sou sua fã Comemoro muito esse dia especial Beijão Lucinha, meu amor Meu nome é Thaís Eu sou de Aracaju E eu queria te desejar um feliz aniversário Muita luz, muita paz Muita saúde, muita amor Muita alegria na sua vida Sempre Que você continue sendo Essa pessoa maravilhosa Incrível Que eu admiro Que amo muito Sou muito sua fã E é isso Beijo Feliz aniversário Oi, Lucinha Então eu tô morta de vergonha Mas super feliz Em poder através desse vídeo Te desejar um feliz aniversário Muita saúde Muita luz Muitas felicidades Você continue brilhando nos palcos da vida Saudade de te ver cantando Te ver fazendo coisas extraordinárias Em teatro Enfim Abraços, beijos Maravilhosos e saudades desse dia Beijo Oi, Lucinha Meu nome é Luisa Eu sou mais uma de suas fãs E eu tô aqui pra desejar Parabéns pra você Muitas felicidades Muito amor Muita saúde Muita paz Que você continue cantando e atuando Tão maravilhosamente bem Como você vem fazendo Tanto de todos esses anos Por muitos anos ainda E eu quero ter o privilégio de te encontrar Pessoalmente Que eu ainda não tive Eu queria muito ter na sua peça Palavra de mulher Quando ela veio aqui no Rio Eu não tive a oportunidade de ir Mas se ela veio de novo eu vou Tenho certeza E as outras também É claro E é isso Todo amor Toda paz do mundo Um beijão Um grande beijão Pra você Ana, que saudade de você Eu queria hoje te desejar Um feliz aniversário Que o seu caminho seja sempre De muita luz Muita alegria Muita sabedoria E muito amor E que sua vida seja repleta De alegria E de felicidade E saiba que você é muito especial Na minha vida Um beijão Saudades Parabéns Parabéns Hoje é o seu aniversário Parabéns Parabéns Mais uma volta No calendário E você sorria É o que importa Baby, todo dia Ter você presente É nossa sorte É o que nos faz potentes A gente quer Tanto bem a você Sua inocência Pura e vida A todos nós A gente quer É lhe devolver Parte do que você Faz pra gente Parabéns É o que nos faz potentes É o que nos faz potentes E a gente quer